Meu nome é Alexandre Dietrich e eu trabalho na M&M com Watson. Hoje eu quero falar para vocês de um campo da inteligência artificial que praticamente é base, é utilizado em praticamente todos os casos, em todos os algoritmos, em tudo que a gente tem experimentado com Watson ou outras inteligências artificial, que é a parte de machine learning. E eu quero falar especificamente do machine learning supervisionado, que é quando de fato você treina um sistema de inteligência artificial, mas com dados, com exemplos, quer dizer, supervisionando esse treinamento e não deixando que o sistema aprenda sozinho. Então vamos lá, o que é importante? A primeira coisa, como a gente sempre fala, são a questão dos dados. Então deixa eu falar um pouquinho dos dados. Num treinamento de machine learning supervisionado, dados sempre são compostos por características, por variáveis, e um rótulo, um label, que representa aquela sequência de variáveis. Então nesse caso aqui, as variáveis são x1, x2, x3, xn, quer dizer, quantas variáveis, quantas características você quer ter no seu caso de uso, e o label aqui no caso é representado pelo y. Eu vou dar exemplos para que vocês entendam isso por vários casos de indústria, como é que se compõem esses dados aqui, aí fica mais fácil. Bem, olhando para vários casos de uso aqui, por exemplo, no mercado imobiliário, esse poderia ser um caso de uso. Eu tenho aqui informações, a minha massa de dados, por exemplo, metros quadrados de um determinado apartamento, quantos quartos ele tem, qual é a idade desse apartamento, em que bairro ele dá, e esse apartamento, por exemplo, foi vendido pelo preço X. Da mesma forma, um segundo apartamento, um terceiro, um quarto. Ou seja, a gente tem uma massa de dados com um conjunto de características, aqui que eu dei, nesse caso aqui são quatro características, e poderia ter N exemplos de vendas, de coisas, e qual o preço que ele foi vendido. Então, nesse caso aqui, eu tenho N características X, e eu tenho um rótulo, um label que eu digo, ó, dadas essas características, esse foi o preço. Dessa mesma forma, eu poderia estar aplicando, por exemplo, em educação. Se eu tenho as notas do semestre 1, do semestre 2, do semestre 3, e essa pessoa teve uma nota num final X, não é uma média, teve uma nova prova e tudo mais, e ela teve X. Então, eu consigo predizer, eu consigo avaliando notas intermediárias, prever qual seria uma possível nota desse cliente, desse aluno, no caso, num exame único, final e tudo mais. Da mesma forma, isso é comum aí no comércio. A gente tem características, por exemplo, que um determinado cliente comprou produto A, comprou produto B, produto C. Qual é o potencial, então, desse cliente comprar o produto X? Quer dizer, se eu avalio uma massa de dados, de exemplos que eu tenho, como é que eu consigo avaliar isso? Então, como é que eu funciono em termos de machine learning supervisionado? Eu tenho essa massa de dados aqui, para qualquer caso de uso, certo? E eu poderia estar aprendendo, o sistema aprendendo com o quê? Dados, essas características, eu tenho um preço, certo? Então, são labels, são rótulos que eu dou para aquilo ali, para qualquer caso de uso. Eu diria que tem inúmeros, inúmeros, inúmeros casos de uso onde você pode aplicar. Isso aqui tudo é no mundo dos dados estruturados, porque aqui são tudo informações estruturadas. Mas esse mesmo princípio, ele existe quando eu estou tratando de dados não estruturados. Então, vou colocar aqui um exemplo de dados não estruturados. Bem, com o caso de dados não estruturados, por exemplo, quando eu estou trabalhando num caso de uso de conversação, que eu uso perguntas, como a gente já viu antes, quer dizer, eu posso dar as perguntas que são, vamos dizer assim, as minhas características de qual é a intenção que é o meu rótulo, o meu label aqui. Por exemplo, qual é a hora, x eu determino que é uma intenção chamada horário. Como eu faço, para, eu determino que é uma intenção chamada direção. Ou seja, então, da mesma maneira, esse mesmo princípio de dados estruturados, também tem com dados não estruturados. Da mesma maneira, imagens. Por exemplo, eu estou trabalhando um caso de uso com imagens, eu dou fotos, dou exemplos aqui de características e digo que aquele, aquela foto aqui, no caso, o label, o rótulo dela é uma pessoa. Bem, então, esse é o princípio. Tudo está com essa massa de dados que você usa como base para você treinar um sistema de computação cognitivo, um sistema cognitivo de inteligência artificial. Então, machine learning supervisionado, para muitos dos casos, é a base de tudo isso. Agora, o que eu aplico em cima disso aqui? Em cima disso aqui, a gente aplica a matemática e os algoritmos. Bem, com a matemática e os algoritmos, eu consigo, vamos dizer assim, extrair dessa massa de dados aqui fórmulas, expressões matemáticas. Vou botar aqui, expressões matemáticas onde dados, os pontos que eu tenho aqui como características, eu chego a resultados e eu consigo estabelecer expressões que me deem, vamos dizer assim, que eu consigo usar e aprender sobre esses dados. Existem vários algoritmos que você utiliza para isso. está, por exemplo, aqui. Algoritmos, por exemplo, como regressão linear, classificação, redes neurais, ou seja, são inúmeros os algoritmos que tem para você utilizar. Isso, normalmente, é o que faz parte das ferramentas, dos produtos que te ajudam nos sistemas de inteligência artificial. Em cima disso, tá, quer dizer, aplicado toda essa matemática, essa ciência em cima dos dados, esses algoritmos ajudam o quê? A entender, aprender com esses dados que foram aqui rotulados, tá, para gerar os modelos. E modelos são o quê? Modelos são as expressões matemáticas com os parâmetros que eu tenho em cima disso aqui, por exemplo, tá. É o resultado de você aplicar toda essa matemática, esses algoritmos em cima dos dados, gerando um modelo, que eu vou representar aqui como um exemplo muito simples, como um triângulo, certo? Então, dado, vamos dizer que eu apliquei isso num caso de uso, eu tenho N dados de entrada e esse modelo vai acabar me gerando um dado de saída. E cada um desses modelos, esses modelos não são iguais, eles são construídos com base nos dados que você forneceu, dependendo do seu caso de uso. Então, não existe um modelo único, não existe um machine learning único que vai fazer. O machine learning, ele aplica, obviamente, os algoritmos em cima do seu dado. E em cima disso, ele constrói um modelo. Então, para os três casos de uso aqui, que estão aqui representados, por exemplo, um exemplo, nós podemos dizer que este questão do mercado imobiliário aqui, ah, vai me gerar um modelo que aqui só simbolicamente, para dizer que ele é diferente do modelo padrão genérico, ah, vai gerar um losango. Este segundo caso de uso aqui, eu tenho um modelo, certo, que gera uma outra figura diferente. E o terceiro caso de uso, por exemplo, eu tenho algo que é tipo um losango, sei lá, alguma coisa só para representação, para mostrar que os modelos são diferentes. Então, você aplicando os algoritmos em cima dos dados, você gera modelos diferentes. E que esses modelos, ao final, quando você entra num ambiente, aí sim, agora, em produção, uma vez construído o meu modelo, como funcionaria isso? Quer dizer, se eu tenho, aqui no caso, o uso real do machine learning, agora num ambiente produtivo, então, por exemplo, tá, imagina que eu tenho uma situação onde eu tenho um apartamento, tá, no caso aqui do mercado imobiliário, eu tenho um apartamento de 150 metros, ok, tá, com quanto tempo de idade ali? Uns seis anos, qual é o próximo ali? Dois quartos, três quartos, tá, com seis anos de idade, sei lá, no bairro ABC, o que que faz esse modelo? Esse modelo me ajuda a saber, dadas essas variáveis, tá, ele aprendeu a saber, cara, o preço, o resultado desse modelo, vai ser o quê? Uma estimativa de um preço X que eu vou ter para isso. Com base o quê? No treinamento que eu aprendi. Então, o modelo me retorna um valor. Então, no modelo, em termos genéricos aqui, né, um Z1, Z2, dadas as várias características, tá, vai me dar um T. Então, é isso que eu quero. Eu aprendi com o rótulo, mas depois, o rótulo é o que eu quero pegar com base em todas as características que aquele modelo, naquele momento real foi. Da mesma maneira, tá, Então, imagina uma pergunta X aqui, no caso da onde fica, blá, 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 o modelo reconhece, tá, que isso aqui é a intenção, a direção, entendeu? Por exemplo, certo? Então, isso aqui, onde fica, é o modelo de direção. E da mesma maneira, na parte de imagens, esse modelo, se eu aplico uma imagem a esse modelo aqui, eu tenho uma resposta de que aquilo, por exemplo, é ou não é uma pessoa. Eu passo uma imagem, o modelo me diz, pessoa, vamos dizer assim aqui, igual a sim, certo? Porque a foto que eu passei é uma foto de pessoa. Então, ou seja, como resumo, não existe nada pronto. Por isso que a gente diz que o sistema de inteligência artificial e machine learning, normalmente é a base da maioria das características que você tem, ou você usa, do sistema de inteligência artificial, seja para entender machine learning, uma conversação, uma imagem, dados estruturados, ou não se usa em qualquer momento, você ensina ele através de dados, com exemplos, quer dizer, com características, e o exemplo aqui diz que dados, essas características, esse foi o preço negociado, você usa toda a ciência, os algoritmos, que muitas vezes estão dentro dos produtos, você não precisa entender essa matemática, mas é importante saber que existe uma matemática por trás, e a colocação dessa ciência, dessa matemática em cima dos dados, gera um determinado modelo que é seu, e esse modelo, ele só tem características iguais pelos dados que você deu. A hora que você altera os dados, o modelo vai ser diferente, então aqui um losango assim, amanhã vai ser diferente, pode ser uma bola, ou seja, só para dar uma ideia que o modelo, ele é dinâmico e ele vai evoluindo. E no final, quer dizer, uma vez você de posse desse modelo, você leva isso para um ambiente produtivo onde você, recebendo aqueles dados e características, ele consegue calcular e te dar uma probabilidade que, olha, muita chance, com base nesse modelo que eu tenho aqui, que esse conjunto de características aqui vai dar esse resultado. E você, num ciclo, obviamente, depois avalia se isso faz sentido com o que tem acontecido ou não. Ok? Então essa é a parte do machine learning supervisionado. E supervisionado por quê? Porque a gente dá exemplos, a gente mostra aqui, dá os labels, tá? Às vezes esses dados estão prontos, às vezes eles têm que ser preparados, eles não estão ainda digitalizados, eles ainda não estão definidos. Mas uma vez você treinando e dando dados e capacitando, aplicando, obviamente, os produtos certos, a tecnologia certa para gerar esses modelos, você tem, obviamente, uma melhor resposta no uso de machine learning e num sistema de inteligência artificial ou cognitivo para te dar a melhor resposta. Então, esse é o capital, esse é o know-how que você começa a adquirir em aprendendo com os seus dados. É isso aí, use, vamos lá, machine learning está embaixo de tudo isso. Eu vou fazer um segundo vídeo para tentar mostrar como isso aqui, de maneira mais prática, num ciclo simplificando, você tira valor do uso de machine learning supervisionado. Obrigado.